Existe toda uma polêmica em relação a suco ou fruta, né? Muitos profissionais afirmam que a melhor opção é a fruta. O que eu acho? Olha, não tem uma resposta correta em relação a isso. Depende de cada paciente. Tem situações que o suco pode ser melhor e tem situações que a fruta pode ser melhor. Por exemplo, quando você quer aumentar a ingestão calórica, melhor um suco. Quando você quer gerar mais saciedade, melhor uma fruta, que você faz uma refeição com um volume maior. Mas assim, o suco, né? A gente pode dizer que ele perde para a fruta em relação a fibras e saciedade. Mas ele ainda apresenta os fitoquímicos, os compostos bioativos, que são benéficos para a saúde. Então, suco não é veneno e não deve ser excluído da dieta. Deve ser adaptado para cada objetivo. É totalmente possível ingerir suco da fruta e ser saudável.